No capítulo desta quinta-feira na novela Chiquititas, Samuka apresenta aos demais meninos do orfanato as máquinas caça-fantasmas construídas pelo avô dele. Os Chiquititas decidem investigar se existe algum fantasma no orfanato, pois Neko garante que viu um vulto. Os meninos saem à noite pelo orfanato para caçar fantasmas, embora Samuka diga que eles não existem. Pata, Ana e Bia assustam os meninos que não percebem a presença delas. Ao averiguarem as gravações de áudio, os meninos notam as risadas chiquititas e percebem tudo. Na sala, todos ouvem um barulho e se assustam. Cris imprime a história que Emília escreveu, sem ela saber, para entregar para JP. Cris conta para Vévi que isso é para dar um empurrão num futuro relacionamento deles. Renata recebe a carta sem remetente e abre a correspondência sem entregá-la à JP. O pneu da bicicleta de Bel fura na rua. Rafa está passando pelo local e se oferece para ajudar Bel a levar a bicicleta até a casa dela. Zanjão e Tatu aparecem para atrapalhar a conversa. Os meninos dizem que eles que levaram a bicicleta. Rafa responde que aquela é a área dele e que os dois devem baixar a bola. Os meninos não se intimidam. Bel agradece a ajuda que Rafa lhe ofereceu, mas diz que é melhor deixar Zanjão e Tatu levarem sua bicicleta. Rafa vai embora. Rafa vai embora.